E aí amigos, estamos aqui para fazer mais um teste de pedal, agora é a vez de mais um pedal da JL Pedais, é um pedal diferente do que você encontra no mercado, apesar dele ser feito de dois efeitos bem tradicionais, que é o vibrato e o phaser, mas esse aqui é o XC Vib Phaser da JL, ele combina os dois num pedal só, num pedal compacto só, o que é bem interessante. Os caras entraram em contato comigo semana passada, perguntando se eu não podia fazer o review, falei, pô, amarradão, o phaser é efeito clássico, marcou uma era aí nos efeitos da guitarra, eternizado pelo MXR, o phaser 90, e o vibrato também, veio depois que foi ficando difícil você carregar as caixas Leslie, os Leslie Speakers, os Rotary, até os amplos que tinham vibrato valvulado, os caras começaram a fazer pedais para simular isso aí, e eu sou louco até por Rotary, sempre estou buscando soluções para carregar no meu set de Rotary, acho massa para caramba, mesmo porque seria inviável, mesmo se eu tivesse uma caixa Leslie, seria difícil carregar ela para cima e para baixo, então eu falei, pô, massa para caramba. Antes de colocar o pedal no chão e começar a plugar e mexer, eu queria falar dos knobs aqui, porque eu acho que tem algumas coisas que com gesto ficam mais fáceis de entender, para quem não tem muita intimidade com o equalizador, principalmente porque o phaser, o phaser vem de phase, do inglês, porque esse pedal é um combinado de componentes que na verdade propositalmente eles causaram um erro, que é o cancelamento de fase, daí veio que surgiu o phaser. Então tá, aqui a gente tem level, que é o volume, nada mais é do que o volume, a diferença, por exemplo, do MXR e do phaser 90 é que o MXR ele chega até 0 dB, esse aqui não, ele parte de 0 dB e você ganha um boost de até 12 dB, que é bastante, então se você vai usar, se a sua intenção é usar tanto o phaser quanto o vibrato desse pedal para destacar uma frase com esse efeito, você já tem o booster nele embutido, no level. A gente tem aqui o depth, como eu falei, esse que na tradução literal é profundidade, mas seria muito mais fácil explicar com gesto, porque quem entende de um equalizador, quem é familiarizado com isso, ele vai de 200 Hz, que é uma frequência médio grave, grave, e à medida que você vai abrindo, quer dizer, desculpa, de 200 Hz até 2 kHz, né, que já é uma frequência aguda, quando você vai abrindo ele, o grave dos 200 Hz se mantém, só que o agudo, o pico do agudo chega mais alto, ele chega até 4 kHz, então fica bem mais agudo. Para você que não está familiarizado com o equalizador, o que é isso? Então ele vai, era como se a onda do phaser fizesse esse som, A medida que você vai abrindo, a parte grave do A, um, se mantém, só que o A, um, a, um, o agudo, o pico do agudo, vai aumentando, então seria mais ou menos assim, A, um, 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 a Entendeu? Esses brilhos vão destacar muito mais o efeito, mas a parte grave da onda vai se manter igual. Fora isso a gente tem velocidade. A velocidade mínima dele, diferente também de outros phasers que a gente encontra no mercado Que são mais ou menos de 11, 12 segundos a volta Esse aqui, ele desce até 22 segundos Então ele deixa bem suave para quase até imperceptível a volta da onda Ela vai demorar 20 segundos para fazer assim Que eu estou falando e voltar E à medida que você vai aumentando a velocidade Então ele vai Bem lento e vai Até o que a gente chama de borbulhar ali Ou fazer bolhas que fica Você até não consegue definir o intervalo entre uma volta e outra Porque fica muito rápido Então ele vai ficar Que a gente chama de bolhinhas Então além disso a gente tem duas chaves Que é o vintage e o modern O vintage é para fazer uma lembrança Uma homenagem a tanto phaser quanto vibrato mais antigos Eram efeitos mais sutis E a hora que você puxar para o modern Que são para essa referência aos efeitos mais modernos Que se destacam mais Ele vai dar um boost ali Nas frequências médio, médio agudas Que fazem o nosso ouvido Que tem essa percepção dessas frequências mais sensível Perceber mais Além disso a gente vai ter uma outra chavinha Que é só para escolher entre o phaser Ou o vibrato Beleza? Vamos plugar Vamos ver como é que ele soa plugado Como eu estava mostrando Não sei se deu para ver Agora com o zoom é mais fácil de ver Então aqui está o level Que é o volume Como eu disse Que vai Ele sai parte de 0db E chega até 12db A medida que você aumenta Então ele chega em 12db O velocidade Que vai de 22 segundos aproximadamente Até as nossas queridas bolhas Aqui a gente tem profundidade Que na verdade é a curva do equalizador Que parte de 200 Hz E quando fechada Ela chega ao pico de 2 kHz Ou 2.000 Hz E aqui ele fica abaixo em 200 Hz E chega ao pico de 4 kHz 4.000 Hz Fora isso a gente tem a chave de modern ou vintage O modern vai dar aí para a gente Vai dar uma acentuada Nos brilhos Nas frequências médias Médios e agudas Para destacar mais o efeito O vintage vai ser um pouquinho mais suave Mais fletado E aqui a gente tem uma chave para selecionar Entre o vibrato e o phaser Aqui Liga e desliga Entrada e saída dos cabos E aqui A entrada da energia 9V como padrão Então tá Aqui está o som da guitarra limpa Então A gente vai ligar o pedal Você vai ver que o volume É praticamente o mesmo Quando está em 0 dB Ele é o mesmo Ele muda a equalização Por conta do efeito E à medida que você aumenta Ele vai ganhando Até os 12 dB Vou deixar aqui Baixinho Aqui a velocidade está no mínimo Você vê que é praticamente Ela é muito lenta Então você tem que prestar bastante atenção Por exemplo Eu vou dar uma nota só E deixar soar Se eu aumentar aqui Até os 4K Chega nos 4K Vai ser mais perceptível E a medida que a gente aumenta A velocidade Você vê que a gente começa E aí você vai aumentando Vai ficando mais rápido Você vê que ele fica até numa onda Meio pink floodiana E o LED pisca na velocidade À medida que você aumenta a velocidade O LED vai piscando E aí você vê que ele fica até no mínimo Até chega naquelas bolhas Que a gente falou E aí você vê que ele fica a velocidade E aí você vê que ele fica até no mínimo E aí você vê que ele fica até no mínimo E agora, se a gente mexer na profundidade, como eu disse. Bom, então para terminar, a gente tem aqui a chavinha do vintage do Moller, né? Se a gente deixar aqui assim, ó. E a gente mudar para o Moller. Se você ver que ela tem uma pancada maior, né? Bom, agora a gente vai passar para o vibrato para ver como é que o pedal se comporta, né? Você vê que o LED vai piscando, mesmo que o pedal esteja desligado, vai piscando por causa que ele pisca de acordo com a velocidade. Então se a gente mudar para o vibrato, simplesmente ele vai responder assim, ó. E a velocidade muda, ele fica mais lento. Fica mais sutil também se você diminuir o tamanho da onda. Se você quiser destacar uma frase. É isso aí, galera. Vocês ouviram o som do pedal? O pedal é animal, né, cara? Se misturar ele ainda com o reverb ou com o drive, vai dar para criar umas sensações bem legais. Vai dar para ganhar profundidade. Gostei muito do phaser um pouquinho mais lento. O vibrato rápido também me lembrou, meu, muito Pink Floydiano a parada assim. Dá para criar umas viagens muito animal no meio das músicas. Os caras combinaram muito bem os componentes, né? Se eu não me engano, eu falei cancelamento de fase no começo do vídeo. Eu me enganei. Deslocamento de fase. Você tem que fazer uma combinação ali de componentes para deslocar as fases. E os caras desenvolveram esse projeto muito bem desenvolvido, cara. É uma parceria da JL com o Edson Brusque. Eu não sei quem conhece os amps da Brusque. Cara, sensacionais. Eu tive a oportunidade de tocar em alguns. De chorar a sonzeira dos amplificadores. Os caras têm a mãe de desenvolver circuito mesmo. E com esse aqui não poderia ter sido diferente, né, cara? Até eu, que não sou maior fã de Phaser, me apavorei quando eu pluguei desde a primeira vez. E acabei gostando mais do Phaser do que do Vibrato, que é uma coisa que eu já uso há bastante tempo e gosto muito. Então, cara, tá aqui animal o pedal. Queria deixar meu abraço lá para o Joviano da JL Pedais. Um abração para o Edson Brusque, para toda a galera. É isso aí. Tamo junto. É nóis.